Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um ficção em debate, um FD, sobre o He Zero. Última temporada, com um nome japonês complicado de pronunciar. Deixa eu ver se eu acho que... Não, só por achar mesmo, porque eu realmente não pensei em falar o nome inteiro na primeira vez. Mas vamos lá. He Zero, Kara, Hajimeiro, Isekai, Seikatsu 2, porque é a segunda temporada. Primeiro acho que foram 24 episódios, compilado depois em 12, no Blu-ray, que foi aquela compilação de episódio 40. E essa segunda tá com 8 episódios, acho. Se eu não me engano é o oitavo. Que eu vi até o oitavo, se eu não me engano. Que eu vejo pelo Eterno Animes. Do He Zero, o que que eu vou falar aqui? Geralmente eu faço esses quadros de modo temático. Só animes de temporada. E esse aqui não foge a lógica. Acho que todo mundo meio que já conhece He Zero. Se não conhece, eu não vou explicar, porque aqui não é resenha de He Zero. Mas eu vou trabalhar o poder do Subaru. Eu entendo como o poder do Subaru. E o poder do Subaru, é o que tá no título do vídeo, é o poder da sanidade. Todo personagem shonen, protagonista de shonen, mas no caso o He Zero não é bem shonen, é mais seinen. Mas em geral protagonistas de anime, principalmente anime de sekai, ou animes shonen mesmo, animes normais, digamos. Mais corriqueiros. Tem um poderzinho. Tipo, Midoriya tem o poder do All Might lá, que ele ganha, que é um For All. O Yusuke tem o poder espiritual de Yokai também, mas o poder espiritual que ele vai desenvolvendo, que é as técnicas dele. Acho que o poder espiritual mesmo, não tenho certeza. No Hunter x Hunter tem o Nen, que é o poder específico que se desenvolve dos caçadores. Em outras coisas, Dragon Balls tem o Ki, Naruto tem o Chakra. Em Cavalo Zodíaco tem o Cosmos. Em Fire Tail tem magia. E em He Zero, que é um isekai. Em outros isekais também paralelos, tipo, tem outros poderes específicos. Tipo, o isekai do cara que é overpower, o isekai do cara que é viciado em treinamento. É... sei lá, o isekai de besteirinha, que nem o Konosuba. Que não tem... tem vários poderes de RPG, no caso, que é um personagem que desenvolve poderes de RPG. No caso de He Zero, o Subaru é um personagem sem poder algum. É dito no anime que o poder dele é a volta da morte. Ou seja, é o save infinito, né? É o load infinito, no caso. É o load infinito, quando ele sempre volta pra um ponto de save. Em específicos, que ele não controla quando salva. Isso é uma baita merda. Então ele nunca sabe quando e pra onde, a partir do momento que ele morrer, ele vai voltar. Esse é o poder dele. E o poder dele é a maldição que ele recebe da bruxa. Que... tem um miasma, uma espécie de energia da bruxa que ele acaba emanando também. O Subaru é um personagem extremamente irritante. Eu acho ele extremamente irritante. Mas ele é irritante por causa da ansiedade dele. É uma pessoa muito ansiosa, muito eufórica e enérgica também. Ele tem altos dilemas e altos conflitos psicológicos. Ele é um personagem que sofreu bullying, aparentemente. Que parou de ir na escola, de acordo com essa temporada. Que teve vários conflitos de fraquezas psíquicas e psicológicas. Mas, por incrível que pareça, o poder do Subaru é a sanidade. E a resiliência por tabela, né? Porque ele é extremamente resiliente. Em parte pelo senso de humor bizarro e distorcido dele. Porque ele é muito bem humorado. E ao mesmo tempo grosseiro. Ele é quase irritante. Como eu falei, ele é meio irritante. Exagerado. Dramático. Surtado. E bem irritante. Eu acho ele um personagem irritante. Mas, não negativamente. Ele é expressivamente irritante. Tem outros personagens que são expressivamente irritantes. Por um exemplo, assim, específico. Que é adorável e irritante ao extremo, ao mesmo tempo. Que é a Eni. Do Akage no Eni. Que eu estou vendo agora. Logo, logo eu faço um review desse também. Do anime. Que é do clube do anime, no caso. A Akage no Eni tem uma protagonista que ela é... Faladeira. E criativa. E criança no sentido expansivo, assim. Que é uma imaginação mais fértil que o inferno. E que... E é dramática. No caso do Subaru, ele é traumatizado. Ele tem uma autoestima volúvel. Mas ele esconde todas as fraquezas dele. Através da sua... Da sua senso de humor. Ele expressa o medo. E expressa a ansiedade. Expressa o terror que ele tem. Através da sua expressão exagerada. Esse é o Subaru. Mas o super poder dele. E esse é o debate aqui. Eu acabei enrolando um pouco para falar do debate. Mas... É o poder de sanidade. Por que é o poder de sanidade? Porque é exatamente esse o ponto. Uma pessoa normal. Um protagonista normal. Numa situação dessas. Onde ele tivesse esse poder tabelado. Que é o poder amaldiçoado de Subaru. Que é reviver constantemente. Que é a volta da morte. Que é reviver ou voltar da morte. Tudo faz. Ou seja. Dá load constantemente. E não ganhar game over. Digamos. Quando morre. Na situação. Como é descrito em ReZero. O como é pesado. A dramaticidade. A perda. Sempre que ele morre. É doloroso ao extremo. Tem mortes absurdamente brutais. Tem mortes extremamente dolorosas. Tanto fisicamente falando. Quanto emocionalmente falando. E o pior. Ele vê pessoas morrerem o tempo inteiro. Pessoas que ele literalmente se apaixona. Pessoas que ele tem um afeto. Um vínculo. Uma força de empatia. De empatia não. De empatia. Um vínculo muito forte. Afetivo. Um vínculo muito forte. De amizade. De compromisso. Pessoas que ele literalmente adora. Que fazem literalmente a vida dele fazer sentido. Ele vive num mundo paralelo. Mas ele cria laços humanos. E os laços humanos dele são muito profundos. Ele cria muitos amigos. E por ele estar num cenário. Absurdamente brutal. E imprevisível. Que sempre acaba explodindo. Em um ciclo de matança e carnificina. Que pega normalmente ele. Porque ele é o amaldiçoado. Ele é a pessoa que está em destaque ali. Ele é a pessoa que está atraindo as forças negativas do mundo. Então tudo que está ao redor dele. É a catástrofe. Ele é o agente do caos. Sem querer ser o agente do caos. E ao mesmo tempo que ele é o agente do caos. Ele é o mestre do tabuleiro. O mestre que tem as informações do tabuleiro. E que através das suas inúmeras mortes e ressurreições. Consegue ter as informações suficientes para conseguir guiar o cenário. O ponto central é. Ele não é especialmente inteligente. Ele não é especialmente astuto. Ele não é especialmente forte. Ele não é especialmente absurdamente nada. Ele é normal. Ele é mediando. O Subaru é um personagem extremamente normal. Extremamente mediando. Numa situação extremamente complexa. Ele não tem sacadas geniais. Ele não tem estratégias geniais. Ele é espontâneo. E vai acumulando informação como morre e revive. O problema é. Na situação que ele morre e revive. O como ele morre e como ele revive. O como é drástico. Todo esse embolado de sangue e de dor. Que ele é submetido constantemente. Vez após vez. E o quanto isso pesa na psicologia de um personagem. Que já não é muito resistente psicologicamente. E o quanto ele se torna. Assim. Sobre humano. De resistência psicológica. De resistência de sanidade. Que eu estou dizendo aqui. Com os dois pés. Que o poder especial de Subaru. É a sanidade. E é o super poder dele. É o que destaca ele. Em todos os outros personagens. Ele. Não por ele ser calmo. Ele não é calmo. Ele é afobado. Ele não é frio. Ele sente a flor da pele o tempo inteiro. Ele entra em pânico várias vezes. Ele morre por bobeira várias vezes. Ele literalmente. Não tem nenhuma capacidade. Assim. Ímpar. Ou extravagante. Ou assomada. Ele não tem nada de destaque. Absurdamente nada. Ele é um personagem extremamente limitado. Num cenário absurdamente difícil. Que ele não poderia ter nenhum tipo de limitação. Que ele deveria ter algum tipo de poder. E o poder dele é exatamente. A sanidade. Por que? Não é reviver. Reviver tudo bem. Ele. É a maldição dele. É o antagonismo dele. Não é o poder dele. É tipo. O que mais machuca ele. É absurdo. Seria muito mais fácil. Se ele na primeira morte dele. Tivesse dado game over. E morrido de vez. Assim. Ele sofre. Exponencialmente. É tipo. Uma morte. Duplicando. Vezes dois. Vezes dois. Vezes dois. Sofrimento dele vai acumulando. Embora ele tenha pontos de save. Onde ele resolve conflitos. Ele pode ter. Digamos. Um respiro. Passar para vocês assim. Só para não ficar muito tedioso a fala. As imagens no Google. Deu a zero. O que eu falo. Porque eu não vou ficar focando nas imagens. Porque é um anime bonito. Tem um traço bonito. A história é legal. A direção é genial. A trilha sonora é muito boa. Essas partes todo mundo sabe. Alguns personagens extremamente carismáticos. Como Aran. Porém. Não lembro. Confundo. A Beatrix. Eu adoro a Beatrix. A Emilia. Até vai. Ela é chatinha. Meio sensal. Mas tudo bem. Mas sim. Voltando para o Subbar. A sanidade dele. É aquilo que mantém ele estruturado. Para conseguir. Vez ou outra. Todas as vezes. Todas as vezes que ele revive. Mantém uma estrutura psicológica. Para agir. Superar. Tudo aquilo que foi abalado. Na psicologia dele. Tudo aquilo que destruiu. Literalmente. Destruiu. É brutalíssimo. Todas as vidas dele. Eu. Putz cara. Eu não tenho a mínima ideia. Como ele consegue manter a estrutura psicológica. E por isso que eu estou dizendo. O poder dele. É a sanidade. Porque não tem como cara. É. O peso psíquico. De um assassinato. A flor da pele. De desmembramento. De tortura. De aniquilação. Das pessoas que estão ao seu redor. Vez após outra. Te deixa insano. Quebra a sua capacidade. De resiliência cognitiva. De resiliência. De conseguir. Você fica catatônico. Você fica. É. O choque. Constante. Entendeu. É choque em cima de choque. É abalo em cima de abalo. É sangue em cima de sangue. É tripa em cima de tripa. Não é só dos outros. É você também. É dor. Morrer dói. Ele morre brutalmente. Várias e várias e várias vezes. E ele lembra de tudo isso. Ou seja. Vai acumulando. É exponencial essa porra. E ele tem que superar o trauma. De várias e várias mortes. De várias e várias lapsos. De perda de amigos. De clientes queridos. De amigos sendo destroçados na frente dele. Ele perdendo o amor da vida dele. Ou as pessoas que se importam com ele. Vez após outra. Repetidamente. Infinitamente. Eu não sei. Eu não contei quantas vezes ele já morreu. Mas pelo menos umas 30. 30 vezes brutais. Assim. Eu acho. E lógico. No fundo do anime. Lógico que no mangá. No novel deve ter. Enfim. Acumulando isso. Vai acumulando. E acumulando. E acumulando. E ele não quebra. Tanto que no último episódio. No 8. É central. Que ele desaba. Mas ele desaba para a. A moça que eu esqueci o nome. A Equidna. Essa moça da nova temporada. Que é uma das bruxas. A bruxa da ganância. Ele desaba para ela. Que já é também. No caso. Ela já morreu. Então ela tem uma entidade. Ela é uma entidade fantasmagórica. É tipo. Um elemental. Que está preso. Na sua própria. Na sua própria. Estante de morte. E ela. Ela é um espectro. Ela é um espectro. Que está preso. Num lugar específico. Então ela consegue. Manter a sua consciência incorpórea. Mais ou menos isso. E. Ela é a única pessoa. Que não é afetada. É pela maldição do Subaru. Porque ela já está morta. Porque o Subaru não pode contar. Sobre a volta da morte. Sobre a ressurreição dele. Sobre o load dele. Não pode contar para ninguém. Mas ele desaba. Absurdamente. Nesse último episódio 8. É lindo. Ele desabana. Logicamente. Que ele não vai quebrar. Ele vai manter. A sua sanidade. A sua resiliência. A sua. Estrutura psíquica. Essa flexibilidade. Absurda. E. Imbecil. Que é um super poder. Literalmente. Apelão. Eu diria. Que é um personagem. Extremamente apelão. É. Extremamente poderoso. Eu diria. Que ele equivale. A qualquer tipo. De protagonista de shonen. Mesmo que o poder dele. Seja extremamente peculiar. Porque é peculiar. O poder do Subaru. É muito. Muito peculiar. É. Absurdamente. Criativo. Vou pensar bem. Logicamente. Que não é dito. Que o poder dele é esse. Mas eu estou dizendo. Que para mim. Na minha interpretação. É esse o poder dele. E é um poder. Extremamente sutil. Extremamente efeito colateral. E. Extremamente fundamental. Porque se não fosse. A porcaria. Da resistência mental dele. Que eu estou dizendo aqui. Que é a insanidade. Ele estaria literalmente. Catatônico. Ele viraria um vegetal. Ou ele ficaria. Completamente. Incapacitado. De pensar. E de agir. Porque. É muito. Muita dor. É muito brutal. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. É pesado demais. Assim. Tipo. Por mais que. Ele tem esse. Esse alívio. E de poder começar. De novo. Eu acho que. Não tem como. Não quebrar. O psicológico. De uma pessoa. Depois de tanto. Trauma. Assim. O trauma. Ele é uma cicatriz. Entendeu. Ele não é uma coisa. Que se apaga. Por mais que você. Consiga resolver. Por exemplo. Um conflito. De relacionamento. Afetivo. Mais que você. Resolva o conflito. Com sua namorada. Com sua mãe. Com sua família. A cicatriz. Depois da relação. Tipo. Você faz pazes. Digamos. Você brigou com sua namorada. Mas faz paz. Daqui dois anos. Daqui um mês. Você pode retomar. Essa briga. Ela nasce. Ela renasce. Por quê? Porque a cicatriz. Ela é latente. Ela é cumulativa. Se chama de história. No relacionamento. Tem uma história. O relacionamento. Isso é cumulativo. Isso que dá o desgaste. Do relacionamento. Isso que faz o término. Porque a situação. Fica insuportável. Você pode amar uma pessoa. Do fundo do seu coração. Mas por causa da história. Do seu relacionamento. Das inúmeras cicatrizes. Das brigas. Dos desavenças. Das dores. Que um causam no outro. O amor não sustenta mais a relação. E você tem que se separar da pessoa. Porque. É cumulativo. É bagagem. É bagagem na relação. E a relação explode. Ela implode na verdade. A relação trinca. Ela vai trincando e implodindo. Aos poucos. Ao ponto que. Você tanto odeia. Quanto você ama a pessoa. Você tanto tem carinho. Quanto a pessoa. Quanto você tem rancor. Quanto a pessoa. E você quer que a pessoa. Se machuque. Ao mesmo tempo. Que você quer proteger a pessoa. E ficar nessa ambiguidade. Isso é uma relação. Afetiva humana. No caso do Subaru. É a mesma coisa. Ele carrega o trauma. E a cicatriz. Na veia. Tá dentro do corpo dele. Tá dentro da alma dele. Ele lembra de tudo. E por isso que eu estou dizendo. E afirmando. E esse é um vídeo de defesa. Desse super poder do Subaru. Que é impressionante. Por causa do jeito que é feito. Ih acabou as imagens. Por causa do jeito que é feito. É absurdamente incrível. Como o Subaru. Consegue manter a sua estrutura. Psicológica. Emotiva. De resiliência. Manter a sanidade. Manter o controle racional. Continuar agindo. Continuar pensando. Continuar planejando. Fazendo estratégias. Embora ele seja limitado. Ele não é uma pessoa extremamente inteligente. Ele é bem limitado. Mas é impressionante. Como ele consegue. É. Sobreviver. E. Literalmente. Avançar. No seu destino. Na sua história. Abalado. Por toda. Essa. Essa grande gama. De emoções. Essa grande gama. De traumas. Essa dor. Absurda. Esse sofrimento. Constante. E. Insano. Que ele sofre. Dia a dia. Assim. De tempos em tempos. Porque tem. Os ciclos de morte e renascimento dele. Tem vezes que ele passa um bom tempo. Sem morrer e renascer. Tem vezes que ele começa a morrer e renascer. A cada dois ou três dias. A cada hora. Às vezes. Na verdade. A cada alguns dias. Ele. Geralmente acumula. Alguns dias de vida. E depois morre e volta. Depois morre e volta. E é isso. Cortar aqui as imagens do Google. Mas é isso pessoas. E essa foi a minha defesa. Do super poder. Do Subaru. Que nada é. Nada mais. Nada menos. Do que a sanidade. E o anime é incrível. O anime é muito bom. O mangá novo. Eu não li. Eu tenho que ler um dia. É até caro também. Comprar. Mas enfim. Tem que ler um dia. Eu posso ver na internet também. Scam. Mas enfim. É só isso mesmo. Não vou me alongar mais. E é. Essa é a minha defesa do super poder. Sutil. E extremamente imperante no anime. Que nada mais é. Do que uma coisa. Assim. Acho que me justifiquei o suficiente. No decor do vídeo. Falou pessoal. Até mais. É. Só para pôr um adendo. No vídeo do ReZero. Eu estou fazendo essa edição. E jogando ela no fim do vídeo. De qualquer jeito. Porque eu sou uma idiota. É. Mas eu esqueci de falar uma coisa importante. Sobre esse poder. Para além de ele afetar. É. Intrinsicamente. É o Subaru. No sentido de. De. Sofrimento puro mesmo. No sentido de dor. No sentido de. Assassinato. No sentido de sangue. Ele afeta também. No sentido de que ele reseta. As relações humanas do Subaru. Ou seja. As amizades. Os laços que ele faz com as pessoas. As conversas. É. Os afetos. Os vínculos. Literalmente. São aniquilados. Então. Cada save errado que ele dá. Digamos que salve. Né. Ele perde todo um processo. De várias e várias vidas paralelas. De várias teias. Digamos né. Ramificações da vida dele. Que são apagadas. Por causa desse save. E. Ao mesmo tempo que é apagado. Não é apagado. Porque ele lembra. Ele lembra de tudo que ele conversou. De tudo que ele viveu. De todas as interações. Que ele teve. Não é tão destacado. Isso no anime. Não é um ponto que. Enfim. O mais destacado. Realmente. É a parte. Onde ele morre. E o como ele morre. E os infinitos conflitos. Que ele tem em relação. A morte. A destruição. E a dor. Principalmente. A dor. Direta. De carnificina. Mas. É uma sutileza. Que é interessante de pensar. No Rezero. O Subaru. Sempre está. Perdendo. Constantemente. Diálogos. É. Memórias. Não memórias. Dele. Mas memórias. Construídas. Relações. Construídas. Que não existem mais. Embora. Ele cabe. Construindo novamente. Outras relações. Tem coisas. Que não dá. Para tomar. Tem personagem. Que de fato. Acho que morre. Ou. Tem um grande problema. Que ele. Não é perfeito. Os. Os. Loads. Dele. Então. É só. Esse ponto. Específico. Que eu estou. Pontuando. Que. Aniquila. Sua sanidade. Aniquila. O seu equilíbrio. Emocional. Aniquila. O seu equilíbrio. De diversos modos. Que é. Você. Perder. É. É. Constantemente. Memórias construídas. Relações construídas. Mesmo que você lembre. Mas você perde isso. Então. Ele perde. Muito mais. Do que a vida. Ele perde. O significado da vida. E o conteúdo da vida. Que são as relações humanas. Que são as relações interpessoais. Com as pessoas. Com quem ele se relaciona. Então. É isso também. Só para apontar isso. Que é um. Puta de um sofrimento. Também. Que levaria também. A um processo. De aflição. E insanidade. Problemático. Mas ele é. Um personagem. Com o superpoder. Da sanidade. Então ele não enlouquece. E não surta. Mesmo tendo. Essa constante. É. Constante perda. De conteúdo. Nas relações. Humanas dele. Mas é isso pessoal. Aí. Agora é fim mesmo. Agora é. Obrigado por ouvir. Agora até mais. Falou pessoal.